Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bring and Play, dizendo aqui o primeiro vídeo de Trollando os Piratas. É tipo a referência, tá ligado? Hum, interessante, interessante. Tô indo. Tá. É porque eu vou fazer um vídeo mostrando isso aqui, né? E chega lá, mano, porra nenhuma. É. Tô dando animado, né? Caralho! É. Ou então um bagulho que já tinha na geração passada. É. Aí meu... Caralho, coceira na bunda? Hã? Não, na bunda eu tava coçando. Beleza, já cocei, tá tudo certo. Tem uma escadinha que é grande pra cacete, aí tu sobe ela. Ah, tô subindo aqui. Ah, ele vai coceira na bunda, calma aí. Aí, aí. Subindo aqui e tal. Caraca, essa subida é muito longa, tá ligado? Caraca, aí não parecia não, cara. Parecia ser curta. Que loucura. Seis e meiais horas depois. Olha isso, cara. Calma mais. Ah, não. Se tiver mais uma, eu vou deixar. Não, não. É, essa é a última aí. Aí, ó. É bem na... Sobe aí. Entra e olha pra esquerda. Ah, entendi. Legal. Obrigado. Maneiro. Tá certo. Filho da puta do caralho. Subiu pra cá, cacete. Filho da puta, subi duas horas pra você pisou me... Tá bom, tá certo. Ai, ai, ai. Ah, que coisa? Se jogar em cima, tá... Tô mei de novo. Fala galera, vocês estão no gameplay? Fala galera, vocês estão no gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, a gente está de volta com o Minecraft galera, eu e o Bruno Gameplay. Coê cara! Coê pra puta cara! Surpresa, motherfucker! Caraca, vacilou, mané! Porra que isso deu um soco do nada, mané? Ficou ruim, maluco! A duca! Viado, maluco! E aí galera, fiz o equipamento aqui pra gente, ó. Vem cá dar uma olhada, pra gente passar o dia. Vamos pegar a insolação nesse deserto. Dá pra nós três ficar aqui uma sombrinha, entendeu? Entendi. Botei parede de terra pra ficar meio úmido. E o cheiro de merda aqui dentro, né? Porra é essa, Bruno? Eu achei que já estava de noite, cara. Está tudo escuro. O preto aqui. Eu deixei o casal aí no quartinho. Você não quer participar da brincadeira relaxante? É bicha! É bicha! Olha o Creeper aí, DJ! Ah! Surpresa, motherfucker! Cara, eu tenho que editar o vídeo e renderizar o vídeo e ainda subir pro YouTube de amanhã. Não fiz nada disso. Eu tô gravando de amanhã agora. Pô, eu ainda vou gravar de amanhã agora. Não tem que ver. O cara é um mais fodido que o outro aqui, hein? Caraca! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL